Música E beleza pessoal aqui é o Draco Sejam bem vindos a mais um video Dessa vez galera Como vocês já viram ai no Titulo do video Eu vou jogar o jogo mais dificil do mundo Isso mesmo Vamos ver Como Isso vai dar Morri Por que morri Não Eu sei jogar isso aqui Você acha que não sei Sim Ah Ah O Caralho Ah Tô 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 Pode ser qualquer jogo E Algumas sugestões jogo Qualquer jogo Eu isolo Aí Beleza Bora cara Então galera Vocês já viram que eu sou muito ruim aqui nesse jogo Eu acho que Esse vídeo não vai ser um vídeo muito grande Tá Porque Sei lá Não vai ser grande Não necessita ser um Um grande Um grande vídeo porque se não é um jogo Muito de Tipo Minecraft que Tem essas coisas Tá Em outros vídeos eu vou estar jogando esse jogo De novo Tentando se eu passar pra quarta fase Ou então vou estar Jogando outro jogo difícil também Tá galera Like favorito No vídeo E comentem ai se Eu vou passar essa fase Ou não Fui